o pessoal tudo bem com vocês espero que sim comigo tá tudo bem graças a deus sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu tô passando aqui só para mostrar essa floração maravilhosa para vocês gente olha isso aqui coisa mais rica do mundo a flor ainda tá desabrochando essa daqui já tá mais aberta e olha que maravilhosa que é essa floração a flor chega a ser desajeitada tão grande que ela é olha o tamanho desse labelo olha aqui e ela ainda vai escurecer mais um pouquinho porque conforme vai passando os dias né que ela tá abrindo ela vai ficando mais escura ela vai ficando com a cor dela mesmo essa flor que tá mais aberta acho que vai dar para vocês ver melhor já tá batendo sol aqui olha isso gente essa daqui é uma ame e a manache e a caçújo uma coisa assim eu vou deixar o nome aí para vocês o nome é bem difícil de pronunciar mas acho que é isso mesmo olha coisa mais linda o vegetal dela é bem bagunçado ó ela tá com mais frente aqui para florir mais uma que espata enchendo ó e tenho três espata que eu vi aqui ó aqui a outra uma aqui uma aqui e outra aqui eu já fiz um corte dessa orquídea ela é bem bagunçada ó mas o vegetal dela é bem bonito ó como fica um arranjo bonito ela tá nesse vaso aqui ó marronzinho com pedra brita de construção ela já tá aqui há bastante tempo gente eu tenho essa orquídea aqui acho que já uns quatro anos e meio cinco ela tá aqui comigo desde quando eu comecei cultivar orquídeas eu tive um problema com ela de podridão negra consegui tratar recuperar ela e agora ela tá aqui bem bonitona florida ó olha coisa mais linda que é vou ver se eu consigo tutorar a flor dela para colocar ela para dentro porque do jeito que tá aqui não dá nem você ver a forma da flor direito né porque olha aí e ela é bem repicadona ó a flor bem grandona olha coisa mais linda que cor maravilhosa pena que no vídeo não dá para vocês ver a cor real dela né olha aí coisa linda agora essas outras espatas aqui florir essa orquídea aqui pessoal tem disponível para venda lá no orquidário flor de seda tá é só entrar em contato lá essa minha veio de lá já muitos anos atrás desde quando eu comecei comprar lá 45 anos aí mas tem disponível lá que eu vi lá no catálogo do whatsapp é só você entrar no whatsapp gente é o ddd é quatro quatro nove nove sete sete cinco onze três um quatro quatro nove nove sete sete cinco onze três um lá você consegue ver o catálogo sem compromisso nenhum adiciona o whatsapp e abre o catálogo lá tá no perfil do whatsapp que você vai ver tudo que tem disponível lá não precisa nem de você perguntar pra eliana você adicionando o whatsapp você já consegue ver o catálogo lá no perfil tá bom ou você pode entrar no site também que é www.orquidarioflordeseda.com www.orquidarioflordeseda.com certinho olha isso gente coisa mais rica do mundo enfim pessoal era só pra mostrar isso pra vocês deixa aqui embaixo nos comentários que você achou da sua nota de 0 a 10 tá tá chegando agora não é inscrito se inscreva aqui no canal clica no botãozinho vermelho de se inscrever a sua inscrição é 100% gratuita você vai estar ajudando aí no crescimento do canal estamos com 93 mil inscritos completando ainda né a meta é 100 mil mas pra chegar a 100 mil precisa da sua ajuda e o que você tem que fazer compartilhar se inscrever convidar os seus amigos aí pra estar se inscrevendo aqui no canal certinho não se esqueça de deixar o like seu like é muito importante quando você deixa o like o youtube entende que o vídeo é bom e aí ele indica o vídeo pra outras pessoas beijo no seu coração até o próximo vídeo se deus quiser e ele quer tchau tchau pessoal